Vai espalhar, hein? Ou vai dizer que não lembra? Fica o pai! Coloca a piroca na sua xereca, depois cê diz que te comeu Colocou minha piroca na sua xereca, depois cê diz Quem te comeu? Olha o chico aí, ó Fui eu, fui eu Coloca a piroca na sua xereca, depois cê diz que cê comeu E que o pai é tu gosta? Você é legal Coloca a piroca na sua xereca, depois cê diz que cê comeu Ô Zilton me gosta, vai, vai Quem te comeu fui eu Quem, quem, quem te comeu Quem te comeu Fui eu, fui eu Quem te comeu fui eu Fui eu Fui eu, fui eu Olha o resgate aí, ó Fui eu, fui eu É pau e pica Pau É pau e pica É pau e pica A xereca da bandida É pau e pica É pau É pau e pica É pau É pau De volume nas venturas fazendo a contenção A piada no beco de beco pra caçar os alemão Chega final de semana a novinha se excita Se excita, se excita, vai ser pau e pica Na xereca da bandida, vai ser pau e pica Na xereca da bandida Vem cá, vem cá, xereca, vai ser pau e pica Na xereca da bandida, pica Chegou, chegou, chegou Que é tão, tá gravando? Na xereca da bandida, é pau e pica É pau e pica, na xereca da bandida É pau e pica, é pau e pica É pau e pica, é pau e pica É pau e pica, vem cá, vem cá, xereca da bandida A novinha trapava na firma e o nome da firma se chama da boca A novinha fumava macunha, ficava excitada, ficava de louca Tá ligado A na xereca da bandida, mandaram a demora e não deram o real Voltaram com o sonho pra ela, ó Bota a boca no pau No pau No pau No pau No pau No pau A da FG gosta No pau 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 Pega o swing aí, ó Tua causa Já dá ganha Vale mais pra se corromper real As águas claras ganham sua causa Vale mais Quero ver se você tem coragem Quero ver se você tem coragem Se você tem coragem Botar a boca no pau No pau No pau No pau No pau Descalha Zela subindo vai ser No pau No pau No pau No pau No pau No grace Poda a boca no pau No pau No pau Vai tudo Dá sem riso No pau No pau No pau No pau No pau No pau Vario sinning Troy Vem com o resgate ali ó Vem com o resgate ali ó Vem com o resgate ali ó Olha o shim, olha o shim que gosta Não para não, para só De novo, de novo, de novo Que fode, que fode, que fode De novo, que fode De novo, que fode Olha o swing aí, ó Tô de beck, tira lá E o bucana já tá do lado Tô de beck, tira lá E o bucana já tá do lado Tô de beck, tira lá E o bucana já tá do lado Tome Zack, vai, vai, vai! Oh, pantaro de onde корa Sedão com white pronte De body, se fode адam Casa de borracha Se fode, se fode buranas Sedão com white Sedão com white Senta com o patifante 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 Olha o chinga, olha o chinga aí Ela foge meu filho psicológico Desse jeito acaba comigo Ela sabe que fica de quatro e pina da raba Eu pego com o juízo Ela é uma manchinha de polícia Mas fica se dá com o mantito Tô metendo, 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 metendo E aí, Beto? Tô metendo e correndo o perigo Luke Oliveira Tô no Paraná Metendo, 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 metendo Tô metendo e correndo o perigo Tô metendo e correndo o perigo Olha o chinga aí, ó A foge meu filho psicológico Desse jeito acaba comigo Ela sabe que fica de quatro e pina da raba Eu pego o juízo Ela é uma manchinha de polícia Mas fica brigar com o mantito Tô metendo e correndo o perigo Tô metendo e correndo o perigo Eu não tô de semana de amor, eu não tô de semana de vida Eu não sei que vou te dar carinho, mas eu sempre vou te dar pica Da pica, da pica, da pica, da pica, da pica, aplica, aplica Aplica, 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 e a pica gosta Pica, 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 pica Mas eu sempre vou te dar pica, sempre vou te dar pica Olha o siga aí Eu não tô de semana de amor, eu não tô de semana de vida Eu não sei que vou te dar carinho, mas eu sempre vou te dar pica Eu não tô de semana de amor, eu não tô de semana de vida Eu não sei que vou te dar carinho, eu não sei que vou te dar pica Pica, 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 pica Eu não sei que vou te dar pica, eu não sei que vou te dar pica Segou! 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 Muda na Black Trash! Quando eu sempre vou te dar pica 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 Uou! Que demais! Vai espalhar, hein? Ei! Sabe que não pode faltar as coisas? É! Da liga! Todo paredão tem que ter, pô! A verdadeira balinha! Tem a verde, tem a azul E também a vermelhinha Bala no copo, bala na mente Bala na agulha, bala no pente Se quer remar contra a maré, nem tente Mas se quiser é um caso diferente Vem sarrando na porra do pente Vem sentando com a tua peca Quente! 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 Só o sacadão, só o sacadão! Quinte! Mar! Chegou! Fale só! Quinto! Quinto! Você acaba diferente Só o sacadão diferente Quente! س sol solinho Só o solinho Só o solinho Bala no copo, na mente Na agulha, no pente Quer remar contra a maré, nem tente Mas se quiser é um caso diferente Ensarrado na porra do pente Vencendo no copo é pecar quente Quente Vai no chão, vai no chão Chegou o momento, o momento é seu Só um socador diferente Só um socador diferente Só um socador quente Não para não, não para não Só um socador diferente Só um socador diferente Só um socador diferente Só um socador diferente Vem pro resgate aí Bala no copo, bala na mente Bala na agulha, bala no pente Mas contra a maré nem tente Mas se quiser é um caso diferente Ensarrado na porra do pente Vencendo no copo é pecar quente Quente Só um socador quente Só um socador quente Só um socador quente Quente Só um socador diferente Só um socador diferente Chão, solinho É pra zawia Respeita a galera do canal É a galera que empurra o CD Adeus o pagodão, galera do gueto Império Pagodão, Matheus Filme, Sr. Yuri Amo meu pagodão, vem com o pai Bala no copo, na mente, na agulha, no pente Se quer remar contra a maré, nem tente Mas se quiser, eu faço diferente Vem sarrando na porra do pente Vem se todo copo é pegar quente Quente, quente Só um socado diferente Beto gosta Quente, quente Está ligando aqui É a loja Respeita o menino que irá lá Só usa lá lá Eita, porra Só um socado diferente Só um socado diferente Quente 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 Fica com carinho Não para Toma Isso Vem, vem, vem Que demais Calado vence Toma 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 Respeita o su insight Toma 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 Vem com o pai Me chamo de amor, digo carinho Te boto de quatro, gemi no meu oitinho Te faço gozar, bem rapidinho Na hora do sexo, grita baixinho Falando seu vulgo, do meu habitinho Te boto de quatro, boto bem devagarinho Toma, chupadinha no perinho Toma, chupadinha no peitinho Toma, 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 toma Toma, toma Toma, chupadinha no peitinho Toma, chupadinha no perinho Toma, toma Não para não, não para Toma Calado vence, calado vence Que demais Chama, toma 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 Toma, chupadinha no peitinho 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 E aí Vou penetrar Vou penetrar, penetrar Vou penetrar Penetrar, penetrar E o parado Vou, vou, vou penetrar Isso é mais O PEDRA Senta no Pau Pigões Senta no pau, pigante Galera do que não gosta Fere o pagodão Senta no pau, pigante Senta no pau, pigante Para a mão Senta no pau, pigante Senta no pau, pigante Senta no pau, pigante Senta no pau, pigante Vem com o resgate aí Essa novinha é o perigo Ela sobe a escada do mundo Só pra ficar comigo Essa novinha é o perigo Ela sobe a escada do mundo Só pra ficar comigo Senta pro maloqueiro Que tá chavado Bota no pico Senta no seu pandito 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 Pucetinha, pocitino Pocetinha, 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 pocetinha Toro quando ela, ela mete louco Faz o pau do ela, ela mete o louco Mete o louco, ela mete o louco Mete seu cachorro, eu me entrou Eu mette, eu tento, eu sou cachorro Eu metto, eu sou cachorro Eu metto, eu sou cachorro Matheus Filmes gosta Senhor Yuri Presidente do Paranuel Eu mette, eu sou cachorro Eu metto, eu sou cachorro Eu metto, eu sou cachorro O goto eu sou cachorro, o goto eu sou cachorro Olha o ciga, olha o ciga aí, ó Joga pra trás, encosta, encosta Enconça, encosta Enconça, encosta Enconça Joga pra trás, encosta, encosta Enconça, encosta Enconça De dedo, baixo e zarra, piroca Pioca, piroca, piroca Nossa, açaí, prado, doceria Pioca, piroca, piroca Pioca, piroca, piroca Vem com resgate, vem com resgate aí, ó Toma, safadona, toma Safadona, toma Safadona, toma Safadona Toma 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 Tom Pete seu cachorro, pete seu cachorro, pete seu cachorro, pete seu, no pé ou no pé Ela xarequinha, ela xarequinha, porque ela xarequinha, porque ela xarequinha, é na xarequinha Vem com resgate aí, ó Tá ligado? Nunca foi amor, se foi a sorte Nunca, sonho do depósito Nunca foi a sorte Nunca foi amor Nunca foi amor Nunca foi Time flot Time flot Time flot Time flot Goke Bate Jota com o Jota, Bate Jota com o Jota, você é sua amiga, acho assim com essa Bate Jota com o Jota, Bate Jota com o Jota, você é sua, não para não, não para Bate Jota com o Jota, Bate Jota que bate, bota, 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 Você é a sua amiga, as tuas de costas Bates, isso delícia Isso, isso, bate, chota Bora, chota, bate, chota Na vida do bar é delícia, tá delícia Parabéns garota, parabéns garota Hoje é seu aniversário Você vai ganhar rula Parabéns garota, parabéns garota Hoje é seu aniversário Você vai ganhar rula É pica, é pica, é pica É roupa, é roupa, é roupa É pix, pix, pix É roupa, é roupa, é roupa É pix, pix, pix É roupa, é roupa, é roupa É pix, pix Não fora não, fora, é pix É pix, eu falei pix É pix, pix, pix É roupa, é roupa, é roupa, é roupa Vem com o resgate aí, ó É roupa, é roupa, é roupa Parabéns garota, parabéns garota Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Você vai ganhar roupa Parabéns garota, parabéns garota Hoje é seu aniversário Você vai ganhar roupa É, pica, pica, opa Viva e leva, homem Opa, roupa, 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 roupa Não fora não, não fora Tem roupa, é roupa, é roupa Tem roupa, é roupa, é roupa Olha o siga aí Só botada, vai, sim, só botada Só botada, vai, sim, só botada Só botada, só botada E para não, para não Vai, sim, só botada, vai Pereira 1, tá gravando, Pereira? Tá ligado Vai, sim, só botada, vai, sim, só botada Vem pro exército aí, ó Gruta azul, não, nem royale, não Gruta azul, não, nem royale, não Gruta azul, não, nem royale, não Gruta azul, não, nem... Bora, 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 bora Não bora, 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 bora Bora, bora Depois do paredão Bora... Wilson É a roxadeira Fazendo as coisas diferentes Quem disse que não pode inovar? Ah! Tá ligado, mano? Vem com o pai A menina do Chaparraema Tuba onda, Tuba onda esquisito A segunda do blogueiro Tuba onda, Tuba onda esquisito Menina do Jones Tuba onda, Tuba onda esquisito Tuba onda, Tuba onda esquisito Bota a bunda na riva Jogando a bunda na riva Jogando a bunda na riva Frank Resgoy, Alô Vitor Tralha Bota a bunda na riva Do Paranão Bota na riva Cairante riva Bota na riva Bota na riva Bota a bunda na riva Olha o swing A menina do Chaparraema Tuba onda, Tuba onda esquisito Tuba onda do blogueiro Tuba onda, Tuba onda esquisito A menina do Jones Tuba onda, Tuba onda esquisito A menina do Jopa Tuba onda, Tuba onda esquisito Tuba onda, 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 T Não muda não, mas pra ele é um grandão Bota na risa Bota a ponta na risa Olha o suigo aí A mina de chegar é uma Toma ota, toma ota Esquecer, assim o mundo do governo Toma ota, toma ota Mina do boboi Toma ota, toma ota Mina da FG Toma ota, toma ota Toma ota E bota a ponta na risa E bota a ponta na risa E FG Gente olha, direguinho Gente olha Sou Caetano gosta Bota a ponta na risa Aguascara também Bota a ponta na risa Luke Oliveira Salvador Filme Bota na risa Na risa Na risa, na risa E FG E FG Bota a ponta na risa E FG Bota a ponta na risa E FG Bota a ponta na risa Já fui Isso, o que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Logueira vem pro gueto, poder fuder comigo Os ouro no pescoço Cap na cara, escondo meu sorriso Não gosto de T-9, muito menos talarico Logueira vem pro gueto pra poder fuder comigo Os ouro no pescoço, é pra isso pro nosso bis Vobó Cadela, na xereca sem miséria Vobó Cadela 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 Sou leão, sou leão, sou leão Vobó Cadela, explorar A novinha fica de quarto, o viado jogando rato O rabo, o rabo, o rabo, o rabo é a disputa de bunda A novinha fica de quarto, o viado jogando rato O pepi na cara, escondo meu sorriso Não gosto desse nome, muito menos da Larito Louqueira vem do gueto, a novinha e o soro do Sai do seu palo, seu palo, seu palo, seu palo Vovota dela, a xereca se misera Vovota dela Vovota dela, a xereca se misera Vovota dela Vovota dela, a xereca se misera Vovota dela L.I.P. Produções Vovota dela, a xereca se misera Vovota dela A disputa de bunda de bunda A disputa de bunda de bunda O viado jogando a bunda O viado jogando a bunda A desfunda de bunda de bunda A desfunda de bunda de bunda O viado jogando a bunda O viado jogando a bunda Desfunda, desfunda, desfunda Jogando a bunda Jogando a bunda A alveia ficando de quatro O viado jogando o rabo A alveia ficando de quatro Viado vinando o rabo A alveia ficando de quatro Viado vinando o rabo Isso, eu falei que ia voltar LK Produções Vem com o pai Pente que me não usa coração bandido Tu fala que me ama, finge o que acredito Pente que me não usa coração bandido Tu fala que me ama, finge o que acredito Pente que me ama, finge o que acredito Pente que me ama, finge o que acredito Vem jogando a tcheca na minha 45 Vem jogando a tcheca na minha 45 Vem jogando a tcheca na minha 45 Não para não, não para não, isso, vem jogar na teca e não se te gosta Eita só Vem jogar na teca, na minha 45 Sou sorrinho, sou sorrinho Isa Suat, Isa Portes, respeita Respeita minha FG Respeita meus paredões, meu aridoso Vem com pai Tá ligado Vem discriminosa, coração bandido Tu fala que me ama, eu fiz o que acredito Vem jogar na teca, na minha 45 Pegou madeira gosta Vem jogando a tcheca na minha 45 Não para não, não para não, isso Vem jogando a tcheca K71, Betão, água esclara gosta Vem jogando a tcheca na minha 45 Vem jogando a tcheca na minha 45 Vem jogando a tcheca na minha 45 Vem jogando a tcheca, sarra sarra a puta do bico Não para não, não para não, isso Vem jogando a tcheca na minha 45 A 45 pra cima, só que tem 40 A minha 45, me jogando a tecla da minha 45 Olha o swing, olha o swing, olha o swing Vida da coração bandido, tu fala que me ama ou fiz o que acredito Vida de criminosa, coração bandido, tu fala que me ama ou fiz o que acredito Vida de criminosa, coração bandido, tu fala que me ama ou fiz o que acredito Não adianta iludir não, não adianta, não adianta não Oh, joga checa, joga checa Que demais, que demais Na minha 45, veja a banda checa, na minha 45 Veja a banda checa, na minha 45 Não para não, não para não É na minha 45 É caparedão, até o subagadão Eita senhor A minha 45, veja a banda checa, na minha 45 A minha 45, veja a banda checa, na minha 45 O rei do braço Que isso? Ela é viciada, velho Ela é viciada Viciadinha Ela afirma o ar Ela faz gostoso, velho Opa aí Viciada na transa, maluca, no boca de quente Ela é viciada A transa, maluca, no boca de quente Ela é viciada Vai no show, vai, 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 vai Sinta com o seu gerente Que dá limpeza, dá limpeza Sinta com o seu gerente Sinta com o seu, 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 sinta com o seu Sexta-feira agora, sexta-feira, tá no bolso, a camisinha tá na mão Segue subrizado, é pra quem tem disposição Segue subrizado, dentro do meu porto No bando bem gostoso, no bando fácil, ação Segue subrizado, dentro do meu porto O tempo vem, sai do céu, sai do céu, isso Segue subrizado, chegou o reslete Segue subrizado, dentro do meu porto Olha o swing, olha o swing ali ó Chiada na transa maluca, no boca de que esse É alegria, chiada Chiada na transa maluca, bota grave da jato É alegria, chiada Isso, minha percussão todo Sai, 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 sai Senta com o seu gerente Quique no bloco de quente Senta com o seu gerente Quique no bloco de quente Senta com o seu gerente Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sinto com o seu genete Vem, clique no balcante Vem, só o solinho, apresenta a minha mudinha agora Isso, isso, isso L.A. Stalker L.A. Wade na viola Rodolfo no contrabaixo Se meu molho, minha cozinha, meu molho, lombão Não pode botar Mas grave isso aí, grave isso que não pode botar Vem com o pai Pra ligar Ela é viciada na transa maluca e no balcante quente Ela é viciada Na transa maluca e no balcante quente Viciada na transa maluca e no balcante quente Ela é viciada Vai, 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 vai Sinta com o seu genete Que grama Carrega E eu libero em prol do sol Tê Imagina essa porra do galaval Tê Do Paranão Não pode lad reformar Tê Rick! 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 Rick Rick! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.